A liberdade do Espírito Santo, dando louvor ao Senhor, nesta noite gloriosa e maravilhosa que Deus preparou para nós nesta noite, nesta verdura e nesta. Aleluia! Com o conjunto de leões. Está maravilhosa esta festa, está maravilhosa este culto. O que pode soltar, Luiz? Aleluia! Alô, filha, igreja, assim diz o Senhor. Ó, atento para todas as flores de baixo do céu. Há tempo de me chamar, temos de plantar. Há tempo de me chamar, temos de plantar. Há tempo de me chamar, temos de estragar. Há tempo de me chamar, temos de plantar. Há tempo de me chamar, temos de plantar. Há tempo de me chamar, temos de plantar. Há tempo de me chamar, tem de plantar. Deixar, eu me abraçar, eu abro o sol também Eu vou, Jesus, me sinto como é só se tudo Eu me sinto o sangue, o sangue, o sangue Eu me sinto o sangue, o sangue, o sangue Ele que está visitando o seu povo com Deus Eu vi um momento pra ti, esse lucro é Parece que o mundo em mim pensa contra ti Ainda onde sente, não vou conseguir Meus irmãos, a prima que tem amor Eu tudo por ti Ainda onde sente, não vou conseguir Aquele que é o fim do ar, mas prova se exerce O barco que é o fim do céu, o valor é de mim Mesmo que for a mulher, sozinho, ser gente Hoje, com amor e bênção, me aborre Eu trago vitórias comigo, eu tenho vitórias pra dar Se a minha mão me saia, ninguém pode fechar Eu fico e faço escalar, eu abro o sol também Eu hoje te venci com o Jesus Me curto o sangue, eu tenho vitórias pra dar Eu fico e faço escalar, eu abro o sol também Eu hoje te venci com o Jesus Eu sou Jesus Por ser Deus Amém